O que é isso? Viva o Flamengo! Flamengo é o maior! É isso mesmo? É isso mesmo? Quebra o galho, meu amor! Quebra o galho! Afinal de contas, um disquinho do Flamengo não é! Não tem nada de mais! Aqui não! Me dá essa bandeira, me dá! Não, bandeira não! Não! Entra! Dá licença, interrompeu o comício aí? Nada, tudo bem! Dona Camomila, será que a senhora poderia deixar que eu e minha mulher assistisse o jogo na televisão? Eu não gosto desse cara! Eu não gosto desse cara! Pois não! Nossa Inguiçô, será que nós pode? Pode sim! Olha, mas diz a sua flamenguista da sua mulher... A sua mulher pode vir! Cala a boca! Cala a boca, viu? Pra maneirar a torcida, tá? Tá ok! Pode vir! Obrigado, Calma mesmo! Tchau, Sasa! Sasa! Cadê você? Me vi aqui, desgazado! Você tinha que torcer lá pro seu time no Ceará, miserável! Era vir pra cá, torcer contra o Flamengo! Ok, Sasa! Vem aqui! Vem aqui, mas não! Vem pra cá, fazer macuma com o Padim Cispo aqui! Isso, isso! E vamos assistir o jogo sem torcer, tá? Eu sou dessa opinião! Com juiz ou sem juiz, que vença o melhor! Isso mesmo! Que seja o Flamengo mesmo! Opa! Flamengo! Flamengo! Tá correndo, tá? Flamengo! Flamengo, não vende, não quer almoçar e eu não quero jantar! Flamengo! Ô, dona Tassica! Ô, dona Tassica! A senhora pode assistir o jogo, mas não vem torcer pra esse timinho aqui, não! Senão a senhora sai pela sua janela, viu? Hum! Tá legal! Tá legal, dona Camomila! Tá! E cala a porra! É você que tu pensa, não te pegou na sozinha, não! Tá bonita! Tá liguinha, mineiro! Tá liguinha na boca! Chega, dona Camomila, chega, né? Chega! Tá bom, tá bom! Eu acho melhor a gente não brigar mais não, hein? Claro! Vamos ligar a televisão que o jogo já tá começando! Vamos, vamos, vamos! Vou assistir da geral! Vou ver da geral! Viu, doutor? Que é? Eu tô aqui na galera! É iniciada a partida no Maracanã! Espera aí! Quanta saturação! Sensacional! Zico domina pela meia direita! Vai lá, Baru! Entrega pra tinta na ponta! Vai lá, Baru! Júnior César! Manobrou pela esquerda! Descobreu pra Zico! Cruziar! 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 Recupera-se o time do Fluminense com Edinho! Vem pela zaga central! Entregou para Pintinho! Comando do ataque! Pintinho! Sai Rodineli na cobertura! Ótimo contra golpe do Flanengo! Pintinho! Pelo comando do ataque! Atenção! Empatiu a área! Penalidade máxima! Ele se jogou! Penalidade máxima contra o Fluminense! Penalte legítimo! Não! Você é louco topo junto! Foi pênalte sim! Repita, repita! Foi pênalte! Isso que é pênalti! Estude! Não foi pênalti! 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 Alô, alô, ele viu que não foi pênalti! Falou que era pênalti! Aliás, ele apanhou pouco! Isso mesmo! Ai! Ai! Não foi pênalti! Não foi pênalti! Não foi pênalti! Não foi pênalti! O Zico se jogou! Eu conheço ele! A torcida do Framengo, a Framusa, a Fraforeve, toda a torcida do Framengo, é todo mundo caro isso! Ninguém faz o negócio! Como é que é? Vamos assistir o cacete do jogo! Agora pela televisão! Não sabemos nem se o Zico bateu pênalti, seu camomino! Liga! Liga o rádio! Liga! Liga o rádio! Liga o rádio! Liga o rádio! Liga o rádio! Isso é rádio, é? Liga! Isso é rádio é o que é do mundo! Termina o jogo! Flamengo 1! Fluminense 1! 這, de novo! Verde! Por ele! É um eles! Ou é esse aqui? É aquela lá! Esse! É o guarda aqui. A preta, a preta! O problema foi tudo brincadeza, um cacrófito, um cacrófito, todo mundo é amigues aqui, então vai na brincadeza, mas não é Didi, não foi ele. Na hora da, nós estávamos torcendo o Fra-Fru, a torcida dele era a Flá, a minha era a Flumaça, Flumaça, então quem andou os torcidos um contra o outro, e essa cadueta aí foi dizer, nós se acaloremos aqui e na hora da confusão ainda bem que saiu um a um, um Flamengo, um Fluminense. Quer dizer que o jogo terminou? Um a um. E o Botafogo foi para o Fabinho? Foi. Primeiro? Foi. Botafogo! Botafogo! Tá no meio que é pra rachar. O que tá mais essa? Botafogo! Flamengo! Fluminense! Ora!